Música Salve salve rapaziada firmeza mano Então vou desmontar aqui a frente da moda com meu pai Vou cederar o vídeo aí Rapidão Porque já ele vai dormir que ele tem que trampar Da hora Da hora Pó, pó, pó Miu de motos Vamos lá Hã? Vamos lá Tamo em cima de uma meiota Bem louca, bem louca Tamo passando o rodo em todas as cachorras Ela provou o veneno desse vida louca Avisa quem tá aos meninos que é dono da boca Avisa quem tá aos meninos que é dono da boca E de dia nós trabalha muito, de noite nós gasta, nós gasta Já tamo frequentando e sampa as melhores baladas Vinte e quatro por quarenta e oito a lojinha estrala Vai não ficar de função porque se não arrasta Vai não ficar de função porque se não arrasta Tá um ensinadinho da meiota bem louca DJ Russo Ele vai passar o rodo em todas as cachorras Ela provou o veneno desses vida louca Aí ó, acabando de tirar o suarapuso aqui rapaz Beleza? Beleza? Aí ó Não sobe Salve Aí ó Vamos aqui, vamos desmontar a frente que a manhã vai mandar pintar a frente nova Trocar aqui dentro, beleza? Deixar zero pro rolê Beleza? Deixar zero pro rolê Então, em cima de uma meiota bem louca, bem louca Eu vou passar o rodo em todas as cachorras Ela provou o veneno desses vida louca Avisa quem tá aos menino que é dono da boca Avisa quem tá aos menino que é dono da boca De dia nós trabalha muito, de noite nós gasta Tamo frequentando isso para as melhores baladas Vinte e quatro por quarenta e oito a lojinha estrala E o que? Pra não ficar de função porque se não arrasta Mas não ficar de função porque se não arrasta Tão em cima de uma meiota bem louca, DJ Russo Tamo passando o rodo em todas as cachorras Ela provou o veneno desse vida louca Avisa quem tá aos menino que é dono da boca Avisa quem tá aos menino que é dono da boca Oh, oh lugar MC Goudan MC Cassiano É Gudan É o DJ Russo no toque Tá ligado? FUDEU! Ô! Ô, Gumis! Menino do Vlau chegou! Ó, rapaziada! Mano, eu vou te tirar a pecinha aqui, ó. Isso aqui, ó. Porque eu não comprei essa peça nova, entendeu? Aí eu vou mandar pintar já junto, entendeu? Com a frente, pra ficar preto e certinho, né, mano? Tá aí, ó. Como ficou a mudo. É, mano. Em breve fica zero, não fica, pai? Cacho, moleque. Com as laterais ficou muito bonita, mano. Vou ter que comprar essa aqui nova, hein, pai? Isso aqui, ó. Tá torto, ó. Quando você anda com ela, ela fica lá e pra cá. Isso aí é torto ou é a polia lá de dentro? É a bucha, né? Beleza. É isso aí, rapaziada. Desculpa o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Meio rápido é isso, mas... Tudo que eu não for fazer, pode ser pequeno, grande. Eu vou estar mostrando aí pra vocês. Primeiro? A vermelhona tá aí, ó. Primeiro o cachorro. É, moleque. Ficou pesado. Aí a pecinha, ó. E a frente tá lá embaixo. Beleza? Até o próximo vídeo aí. Falou. Fui. Fui. Fui.